Música Baseado no meu livro 5 séculos à mesa, fizemos um percurso contrário ao do livro. Começámos então provando uma bisque de gambas, uns espargos com ovos. Continuámos a viagem até ao século XVIII, com um prato de pescado maravilhoso, o rodovalho com molho de remolade. O prato de carne escolhido para hoje foi a perdiz à portuguesa e não poderia ser outro a caça. Música Desfrutámos de uma refeição excelente, muito bem preparada pelo Cascais Food Lab e ao mesmo tempo tivemos o acompanhamento autora do livro que deu origem a estas receitas, a Guida Cândido, e foi uma experiência espetacular. Música